A mulher de 33 anos foi desmascarada ao tentar deixar a loja com 10 peças de roupas roubadas, escondidas dentro de uma bolsa. Para tentar camuflar o crime, ela ainda chegou a comprar uma das peças, mas foi acusada pelo sensor de mercadorias na porta da loja. A vendedora tem o costume de contar as peças quando o cliente entra no provador. Aí já surgiu a desconfiança que não foram devolvidas todas. Ao o cliente sair da loja, ele pegou e o sensor da porta apitou, porque ela esqueceu de retirar um dos sensores. Aí a gente foi fazer uma busca e a gente encontrou nas peças que ela tinha devolvido, que ela não tinha levado, os outros sensores. Para ter uma peça só, um sensor por peça. Aí tinha dois sensores por peça nas peças que ela devolveu. A mulher que mora na Vila Morangueirinha, em Maringá, casada mãe de dois filhos, um de 15 e outro ainda pequeno, foi encaminhada à delegacia e autuada em flagrante por furto. Eu entrei para comprar uma saia, realmente eu comprei essa saia, e por um minuto de bobeira eu fiz o que fiz. Não tenho a... Como você conseguiu essa peça que tirava, senhora? O trabalho que eu tinha antes. Você tinha planejado? Não, não. Não, eu já sou cliente até da loja, já não tenho, jamais. Como você se sente agora? Mal, muito mal. Eu estou, o policial não percebeu o estado que eu fiquei. Nas coisas da acusada, a polícia ainda encontrou uma peça, usada por lojas que trabalham com esse sistema de segurança para evitar os crimes. A peça serve para tirar os sensores que são colocados nas roupas. Ela compareceu à loja B1 e, provando algumas roupas de posse de um desacopilador para retirada daqueles lacres de segurança, ela conseguiu retirar alguns lacres. No entanto, ela caiu no vacilo em esquecer um lacre em uma outra peça de roupa. E a hora que ela estava se retirando da loja, passando ali no detector de metais, esse alarmou a subtração da peça que ela estava levando. É uma peça exclusiva, né, e caso a empresa de onde ela retirou, né, ao constatar o furto, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, né, porque é uma peça que não tem uma comercialização muito fácil. A mulher nunca foi presa e não possuía antecedentes criminais. Por ser ré primária, ela foi ouvida e liberada pelo delegado, como determina agora a Lei para Pequenos Crimes, que prevê pena de até 4 anos.